E aí, galera, sejam amigos do canal, pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo e hoje, hoje eu vou reagir a um rap do Enigma, foi um tempinho que eu não reajo a ele, é, esse rap que ele postou há uns dois ou três dias, por aí, foi sábado, eu acho, no mesmo dia que o Darway postou o do Katakuri, é o rap do Barba Negra, esse aqui que eu vou reagir hoje, rap do Barba Negra lá de One Piece, é, o nome do rap é a própria escuridão, é do canal do Enigma, obviamente conheço o personagem, ele é o vilão lá de One Piece, tem, é o potencial, é o potencial pra ser o vilão, vilão final de One Piece, o pior é que eu ouvi algumas histórias aí sobre talvez o vilão final, que eu não gostei muito, mas nem vou comentar aqui não, mas vamos ver aí, é, vamos ver a ficha técnica, a instrumental, a voz, a letra e a mixagem e masterização foi feita pelo Enigma, é, como geralmente é, eu acredito, né, geralmente até a edição ele faz tudo, na verdade, o beat, é, a edição foi feita pelo ST James e o Naoki, eu acho que eu conheço ST James, já vi ele em alguns outros raps, o Naoki eu não conheço ainda, eu acho, não me veio à mente assim, ele muito, é, e a thumb foi feita pelo Tiga, ou é T-A-G, não, mas eu acredito que seja Tiga, eu, porque eu, eu tô falando errado, vamos ver aí como ficou esse rap aí, um, três, peraí, três, dois, um, foi, A fruta da escuridão, eu queria obter, entre em sua tripulação, pra conseguir poder, Como membro da segunda divisão, sangue e traição, escorre das minhas mãos, logo eu a reconheci, Um companheiro meu encontrou a Yamia me nomei, era uma regra que existia dentro do pano, A fruta é de quem encontra e disso eu sei, mas minha fome de poder é maior que isso tudo, e para obtê-la, eu matei. Meu nome é Marshall Ditt, como pirata barba negra, movido pela ambição, não há ninguém que interceda, Melhor não enfrentar quem matou um irmão e aliado, sou bem melhor comandando do que sendo comandado. Capitão dos piratas do barba negra, que sua vida ceda, sua morte é um segredo, Com seu poder não poderá me atingir, o I am I am no man, seja sucrado por um buraco redor, Os sonhos das pessoas não têm fim, não nos vemos a tempos, meu ex-comandante, Você pagou por tanto tempo pra ter seu fim assim, A brinçoa uma cidade inteira só pra demonstrar, o tamanho do poder é nossa diferença, A escuridão é capaz de engolir seu sol, e se não existe um cenário que me vença, Frente à escuridão, a sua vida se encerra, ninguém poderá parar, essa é a nova hora. Tenho a escuridão na minha mão, então treme, frente à minha presença, esse mundo treme, E o que fazer, capaz de fazer, nada, nada, sua força, frente à minha rede, nada, A pessoa que me move, e não há quem ter cedo, eu sou a própria escuridão, Abba negra, pra que eu pudesse ser um shitbookai, em meu plano ser concretizado, Pela escuridão o fogo cai, e o esse ser executado, Dentro da prisão, mais segura do muro, plano de fuga, que os presos se formou, Nós reencontramos, bom que derruf, vejo o quanto o seu hack melhorou, Mas ainda não poderá enfrentar, o homem que a escuridão domina, Esse mundo inteiro eu vou afetar, com o meu plano eu chego na guerra, Meu antigo capitão, pela escuridão irá ceder, Meu antigo capitão, pelas nossas balas irá morrer, A mais forte roguia, mais forte para o Messia, A cura cura no mim, farei o mundo tremer, Se eu não sou o homem que rode, ele espera, Serei o homem que rode, ele irá surpreender, Frente a cada tremor, a sua vida sincera, Agora eu sou em Alcor, e essa é a minha, Tenho a escuridão na minha mão, então tremer, Frente a minha presença, esse mundo tremer, E o que você dá pra te fazer, nada, nada, A sua força frente a mim, é mentirada, Acabou? Rap ficou incrível, como sempre, já era previsto isso, Toda vez, toda vez que eu vou ouvir algum rap do Enigma, Não, toda vez que chega um Enigma, um rap do Enigma de notificação, Eu sei que ficou incrível, porque, tipo, não sou eu, né, Na verdade, uma coisa que eu não entendo, Eu vejo todo mundo falando do Enigma, assim, Obviamente, né, eu vejo, eu também, obviamente, Na verdade, eu já falei uma vez aqui, o Enigma, Como o Rapper Nerd, o Enigma é meu ídolo, por enquanto, Enigma, eu tenho outros também, Lex Clash, vários, assim, Assim, eu tenho uma inspiração pro Rap Nerd, Pra Rap Nerd, E, tipo, é uma coisa que eu não entendo, Eu sempre vejo todo mundo, um monte de gente, assim, Tipo, você vai lá no... O LucasRT faz live lá no Instagram, de vez em quando, Eu vejo um montão de comentário falando do Enigma, Só que o Enigma ainda não consegue, Tipo, um montão de gente, Todo lugar que eu praticamente vou, assim, Em fã clube, assim, dos sete minutos, também tem, Eu... Eu vejo falando do Enigma, Só que o Enigma ainda não teve o... Tem o reconhecimento que merece, tipo, É... Ele é tão falado, parece que ele é tão famoso, Porém, ele não... Tipo, pelo menos um milhão, Ele ainda não conseguiu atingir, tipo... É o... Tipo, é algo meio estranho, assim, Sei lá, Parece que todo mundo fala do Enigma, Porém, ele, tipo, ainda não reconhece... Recebeu o reconhecimento que merece, É... É uma... Tipo, é uma pena isso, Porque todos os Raps dele, Mesmo que, é... Os Raps dele são levados, assim, Mais pro estilo do Rock, assim, É... Mas mesmo assim, As letras dele são incríveis, Tipo, esse refrão, hein, Acho que o maior destaque do Enigma, Pra mim, São os refrões, Os refrões dele são incríveis... Incríveis, né? Falei errado... Os refrões do Enigma são incríveis, assim, Principalmente esse aqui, Tipo, encaixa totalmente, Tipo, encaixa perfeitamente, Tipo, É algo, tipo, Barba Negra já era previsível, Que eu, tipo, Que eu ia... Não, Barba Negra, Eu sabia que ele ia falar Barba Negra no final, Porque era meio previsível, Só que é um previsível bom, assim, Porque, tipo, A gente não sabe qual é o flow que ele vai cantar, E, tipo, O refrão dele ficou incrível, E é muito bom quando encaixa, Do jeito que encaixa no dele, aí, É porque tem vezes que a rima não encaixa direito, Assim, Você tem que, Às vezes, Tem que arrumar algum tipo de flow, E não dá certo pra encaixar a rima, E o Enigma sempre encaixa direito, Nossa, Isso foi estranho, Mas, É... Gostei demais do rap, Começou com um pouco mais de introdução, Assim, Com um flow mais leve, Assim, O rap começou com um flow mais leve, Contando um pouco da história, Assim, De como que o Barba Negra pegou a Akuma no Mi, Conseguiu a Akuma no Mi, E depois eu ia um pouco mais quebrando, Assim, Foi mais pro estilo do rock mesmo, Como eu falo, É... O beat, Eu não consegui ouvir, Nossa, Eu acho que eu prestei atenção, Tanto atenção, Tem vezes que acontece isso, Eu prestei tanta atenção na letra, Em si, Na voz do Enigma, Porque eu acabei, Tipo, Eu sei que o beat teve um, É... Teve bateria, Só que eu não vi se tinha, Geralmente tem guitarra também, Assim, Alguns sons de guitarra, Mas eu não vi se tinha, Mas era levado pro rock mesmo, É... Começou, É... Introdução, Começou com uma introdução um pouco mais leve, Depois veio quebrando tudo, Eu gostei desse, Desse estilo, Gostei, É um estilo bem usado, Na verdade, Mas eu gostei bastante, Mesmo assim, Ficou incrível, Realmente, É... O que mais me impressionou, Nesse rap aqui, Do Enigma, Foi, Principalmente, A capacidade vocal, Que ele tem, Ele tem uma capacidade vocal, Incrível, Eu acho que eu falei isso, No começo aqui, Né? Eu acho, Não, Mas mesmo assim, Não vale a pena repetir, A capacidade vocal dele, Que é incrível, Realmente, O agudo, Os agudos que ele usou, Aí no final, Gostei bastante, Também, É... Ficou incrível, Ficou muito foda também, E o que mais, E o flow agressivo, Que ele usou, Lá no refrão, Em algumas partes, Como tipo, Como uma pergunta e resposta, Lá, Ele usou a resposta, Com flow agressivo, Gostei demais, É... E eu acho que é isso, Sobre, É, Sobre o flow, Eu acho que é isso, Sobre a letra, Eu não tenho o que comentar, Porque, Incrível, Como sempre, As rimas encaixaram totalmente, Não teve nenhum erro de rima, Assim, Ou, Ou rima passada, Assim, Eu não, Eu não vou conseguir explicar o que que é, Pra mim, Rima passada, É quando a rima não encaixa totalmente, Assim, No flow, No beat, No flow, Assim, Mas não teve nada disso, A rima combinou totalmente, Ficou perfeita, Principalmente o refrão, Como eu disse, Os refrões do Enigma, Pra mim, São incríveis, Principalmente os refrões, E todo, Principalmente o refrão do Enigma, É incrível, É... Sobre, Deixa eu ver aqui, Fecha técnica, Mixmaster, Nem tenho o que comentar, Ficou incrível também, Fez, Fez de um jeito que, Tipo, Eu não, Geralmente eu não tenho o que comentar sobre Mixmaster, Porque eu não sei falar o que, Alguma coisa sobre, Mas, Geralmente a Mixmaster, Pra quem trabalha com isso, Sabe que a Mixmaster é o que dá, É, Como que fala, A gente sabe a diferença da Mixmaster numa, Numa música, Qual é a diferença que faz numa música, E, Com certeza a diferença foi grande, Essa aqui ficou incrível, Eu não lembro muito dos efeitos, Talvez diferentes, Que ele usou, Obviamente Compressor e Reverb, Mas eu não sei falar os efeitos a mais, Eu acho que ele não usou tanto, Tanto efeito assim, Talvez, É, A mais não, Mas ficou incrível, Ah, Instrumental, Instrumental eu falei já, Ficou incrível também, Nem preciso falar, A música como um todo já ficou, Edição foi feita pelo ST James, E pelo Naok, Não tenho o que comentar sobre edição, Porque geralmente eu não sei o que comentar sobre edição, Mas, Eu gostei demais, Combinou com cada, Com cada frase, Né, Que foi falado no rap, Combinou totalmente com cada uma frase, É, Ficou incrível, Tipo, Eu não sei se, Esse, O ST James e o Naok, São os, Os, Como que fala, Os editores, É, Principais do Enigma, Geralmente eu acho que é o Enigma que edita o service dele, Ou eu estou enganado, Uma edição dos dois ficou, O ST James e o Naok, Ficou muito parecida com as antigas, Só que eu não sei se eles são, É, Os principais assim, Os oficiais, É que eu achava que era o Enigma mesmo que fazia edição, Mas ficou incrível a edição, Não tenho o que comentar, Porque geralmente eu não sei o que comentar, E a Thumbnail, Do Tiga, Eu não sei falar o nome dele, Eu acho que é Tiga, Ou Tiga, Eu não sei, A Thumbnail ficou incrível também, Incrível como sempre também, É só, Foi uma Thumbnail, Talvez com, Talvez um, Um, Como que fala, Com uma imagem talvez mais simples, Mais simples não, Porque, Tá incrível essa Thumbnail aqui, Uma Thumbnail que chama atenção, Como eu já disse, A Thumbnail pra mim é a porta de entrada, Pra quem ainda não conhece, Tipo, Pra quem ainda não conhece o trabalho do Enigma, E tipo, Procure lá no Youtube, Rap do Barba Negra, Eu acho que a Thumbnail é uma porta de entrada, Principalmente a Thumbnail, É a porta de entrada, Pra quem ainda não conhece o Rap, Conhecer, É, Porque, Tipo, Se for, Tipo, Pelo menos pra mim, Se for uma Thumbnail de uma má qualidade, Eu nem entro no Rap, Tipo, Eu já sei que vai ser, Não, Nem entro não, Eu já sei que vai ser algo mais amador, Mas, Nossa, Eu paguei de desumilde aqui agora, Mas, Tá incrível a Thumbnail, Não sei também o que comentar muito, Mas, Tá em uma ótima qualidade, Eu gostei bastante, Eu falei que ficou, Ficou simples, É porque só tem, É, Só é a imagem do Barba Negra, Assim, Mas, Não tem nada de simples aqui, Tem uma qualidade incrível, Essa Thumbnail, É, Sobre o que mais? Eu acho que, Não tem mais nada, Mais nada da ficha técnica, Mas, Eu acho que é isso, Rap ficou incrível, No total, É, É, No total, Ficou incrível, Eu queria comentar outra coisa, Só que eu esqueci, Agora que eu lembrei aqui, Eu lembrei na hora do rap, Na verdade, Quando eu tava reagindo no rap, O Barba Negra foi o personagem, Que o Enigma fez, Lá no rap dos Tichibucais, Então, Se teve alguma referência, Eu acho que, É, Esse rap dos Tichibucais, Do Darui, Não, Eu não tive tanta oportunidade, De ouvir ainda, É, Mais de uma vez, Ou ouvi uma ou duas vezes, Só, Ouvi na hora do rap, Uma ou mais duas vezes a mais, Também porque eu reagi agora, E há pouco, Na verdade, Faz uns dois dias, Eu acho, Não tive tanta oportunidade, De rever o rap, Então, Se teve alguma referência, Mas eu acho que não teve, Pela parte do Enigma, Que eu lembro, Teve, Teve as mesmas características, Né, Mesma, Mesma, Como tu fala, É a mesma história, Na verdade, Né, Como, Nada muito genérico, Né, Um com o outro, Mas, É, Eu acho que não teve nenhuma referência, Mas eu acho que é isso, Se eu esqueci alguma coisa, Desculpa, Eu acho que eu não esqueci nada não, Mas, Provavelmente, Ah, Talvez eu esqueci, Não sei, Mas eu esqueci, Desculpa, Mas eu acho que é isso, O link do vídeo original vai estar aí, Se você ainda não conhece o trabalho do Enigma, Dá uma passada lá no canal dele, O link do vídeo original vai estar aí, Deixa seu like, Ao menos, Se você não passou lá, Ainda deixa seu like lá, É, Se inscreve, Se você quiser acompanhar o canal do Enigma, Eu recomendo demais, Um dos melhores canais atualmente, Assim, É, Então, Dá uma passada lá, Se você for acompanhar, Se inscreve, Ou, Pelo menos, Passa lá e deixa seu like, Que merece demais, Deve ter dado trabalho pra fazer, Então, Passa lá, O link do nosso grupo original vai estar aí, O link da parte do Facebook, Quando eu estou postando, Se é que esse episódio aninho, Vai estar no comentário fixado, E comenta aí, Comenta aí, Algum comentário aí, Ou no comentário fixado mesmo, É, O link do vídeo, De um podcast que eu participei, Lá no canal do Sem Fitas Podcast, A gente conversou sobre algumas coisas lá, Sobre, Talvez sobre mim, Na verdade, Sobre One Piece, Também, Teve bastante conversa, Metade da conversa, Foi sobre One Piece, É, Mas dá uma passada lá, Se você quiser, Pelo menos, Se você quiser ouvir o podcast, Né, Dá uma passada lá, O link vai estar aí, No comentário, E, Comenta aí, Comenta aí, Se você quer que eu reajo, Ok? Então foi isso, Até o próximo, Tchau!